Sejam bem-vindos ao curso Práticas Experimentais de Biologia Aplicadas ao ENEM para Professores. Me chamo Aline Ribeiro, sou professora de Biologia e estarei atuando como tutora que irá lhe orientar durante as aulas. O nosso curso tem o intuito de desenvolver práticas pedagógicas que podem ser utilizadas nos laboratórios de biologia das escolas públicas estaduais, para que haja uma atuação condizente com as normas de segurança na utilização do ambiente, onde os professores cursistas terão oportunidade de construir conhecimento sobre as temáticas abordadas, estruturar o planejamento das atividades afins e proporcionar possibilidades e viabilização de incumbências do laboratório nas outras escolas, contextualizando tais práticas com o Exame Nacional do Ensino Médio, o ENEM. O conteúdo do nosso curso está dividido em seis módulos. No primeiro módulo, trabalharemos com o tema Introdução à Educação à Distância e faremos um breve estudo sobre o ambiente virtual de aprendizagem da Coordenadoria de Formação Docente e Educação à Distância, o Agostede. No segundo módulo, trabalharemos o tema Perspectivas Educacionais para o Século XXI, que tem como objetivo dialogar sobre as perspectivas para a educação, com vistas a refletir sobre os desafios que se manifestam na realidade escolar e, sobretudo, no contexto de ensino e aprendizagem das áreas de conhecimento. No módulo seguinte, começamos a estudar o assunto do curso específico, iniciando com as orientações para a utilização do Laboratório Escolar de Biologia e a contextualização com o ENEM no primeiro ano, que deverá apresentar o estudo sobre a interdependência da vida, a intervenção humana e os desequilíbrios ambientais e o tema de saúde ambiental. No quarto módulo, entraremos na contextualização com o ENEM segundo ano, um estudo sobre a organização celular, DNA e seu código e a origem da diversidade, além de mostrar alguns experimentos com materiais de baixo custo e viáveis para serem utilizados. No quinto módulo, está a contextualização com o ENEM no terceiro ano, o conteúdo sobre os fundamentos da hereditariedade, aplicações da engenharia genética, abordando também temas como a hipóteses sobre a origem da vida e a vida primitiva e a origem do ser humano e a evolução cultural. Bom, o nosso último módulo será uma espécie de trabalho final. As atividades que forem trabalhadas em sala de aula farão parte do projeto gerando um produto final. Fique atento ao calendário de atividades de cada módulo para não perder o prazo. Acompanhe as atividades do SED através das nossas redes sociais. Lá estaremos atualizando você de todas as novidades e demais ofertas dos cursos. Boa estudo!